E aí galera, voltamos aqui na sequência já E a gente agora vai lá fazer a missão do Martini Madrazzo A gente vai de helicóptero Bem mais rápido Bem mais rápido, isso aqui vai ganhar um tempo Da hora Bora Boa Seria bom depois comprar uma casa que tem heliporto, né Isso ia ser poupar um tempo do caramba Nossa, que estrutura da hora Trabuco, uma pistola de tiro único de alto calibre Beleza O que é aquilo ali? O que é isso, cara? Que da hora Flow Flowpodcast Olha o Vinewood Da hora Nossa, tem um teatro aqui, né Acho que a gente já passou por isso aqui Caramba Tem uma Uma tubulação ali gigantesca, né Caramba O cara mora naquela casinha ali Parar naquele campo ali mesmo, cara O cara mora no Rancho, né Boa Cheguei daquele jeito, cara Ih, eu acho que eu vou Vou pegar seu carro depois, brother Deixa eu ver que carro em que é esse aqui Vou querer morar na casa sim, viu Oh, Trevor Chegando daquele jeito O que é isso? Caída livre Você disse que queria trabalhar Isso é trabalho Uh-huh E quem é o cara? Você vai ver O que é isso, Trevor? Nós estamos procurando o Sr. Madrazo Matricia, por f*** de Deus Só deixe-me ir Certo aqui, garoto Matricia Dê-me algo para bebê com você Rápido 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 É, bom te ver novamente, Michael Rápido Rápido É meu amigo, Trevor Sente-se 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 O que você disse a ele sobre mim? Martín Madrazo Martín é meu amigo velho, Trevor É verdade Martín Ele é um amigo de mim Ele é um psicópatia terrível Ele me matou Exatamente Algumas pessoas Eles não me perdoam tanto Como eu já usei As pessoas que vestem roupas Para mim Meu irmão Você matou, Michael Bem, aparentemente Ele está pensando De testemunhar Contra-me Então eu tenho ele matou Eu vou também Ah, o que vai ser? A morte foi sete Isso é um favor Para um amigo Mas o que significa Ninguém significa nada Estes dias Ah, olá O que é o negócio? Isso é ele Javier Ele está voando Para a cidade de Liberty City Esta tarde Ele está levando Algumas Files de mim Inocentes Files Que eu preciso De volta Há uma arma Estrada em as ruas Eu tenho um homem Seguindo no aeroporto Nós vamos te ver E quando ele voa Seguindo Seguindo E se derrubar Os filhos Um homem O que é o que eu pago? Hã? Trevor Vamos Você ainda quer o drink? Não agora! Pendeja! Que não veja que estou Estando com as pessoas aqui? Caramba Você pega um veículo Ou algo versátil Eu vou lidar com a arma Ok Vai ter um observatório Cara, eu vou pegar seu carro Para Você precisa de algo? Me pegue no headset Ahn Bora Aqui costuma rolar Uns carros da hora Também Ó Caramba Mas vamos puxar Vai ser aqui mesmo Aquele estilo Porsche lá Era o melhorzinho Que tem Que ele Anda muito rápido E ele curva bem Ok Mike Mike You there I got some Poor bastard Dirt bike Yeah Ok Well I ain't at the observatory Yet Start heading that way Right away I know why you took me there To that guy's house Understood Understood What? That he's a terrifying psycho And that you might Have that in common? What is it? We gotta work for him We don't gotta Work for anyone But I read you man Loud and clear What are you talking about? All that Aztec stuff Those weird little artefacts What? Yeah Little fertility statues Whatever The guy has trouble Getting it up We'll clear 2-3 million On those Easy Perverts will pay anything For hope We weren't casing the joint We didn't agree To a fee for this job So what's it all about? Ok The guy lives well That don't mean We're robbing him But it does mean He's got money To pay people Who help him When the time comes He'll do the right thing If he don't Please Let me handle it You don't get a wife like that Without being rich And an asshole, right? What the fuck? What the fuck? Oh, this car is really cool Look at the car Look at the car He's doing a motorbike Agora Chegamos aqui No observatório Entre na van Pera Como que essa van Veio parar aqui, cara? Nossa, tem um Caramba T If you could see this gun It might convince you Martin Madrazo Ain't someone to be messing with The fancier the gun The bigger the pussy Who owns it Now take down the jet Come on I got her Southwest to the city Tem que atirar na frente para compensar pela velocidade do jato Ah, porra! Ah, acho que vou pegar outro golpe Dê-me um segundo Tem que atirar no pontinho vermelho Caraca! Isso não conseguiu! Ha! Não é bom suficiente Não tem que dar mais um Não tem que dar mais um pouco Não tem que dar mais um pouco Não tem que dar mais um pouco O local está subindo! Você está subindo? Nossa! Caramba! Caramba! Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Eu perdi onde é que está o avião Não, perdi não Nossa! Caramba! Eu estou perdendo toda a visão do avião caindo, cara Óbvio Óbvio Cai duas vezes, eu estava dirigindo direita Bora Agora Estão plugados no canal do tráfego do tráfego do tráfego do tráfego Deixe-me atualizado Okie dokie Woo! Vou pegar isso fora da rua Se eu estiver com o avião Nossa! Cara, que da hora demais Cara, que da hora demais Aqui, ó Nossa! De novo Fazendo Nossa Senhora Cadê o avião? Olha o avião Polícia novembro novembro de Charlie Echo Cê vê suas souls on board? Dua souls on board Engenho 2 totalmente perdido Todas as hidroelícias perdidas Todas as sistemas hidroelícias perdidas Todas as hidroelícias perdidas Todas as sistemas hidroelícias perdidas Nossa! Roger novembro novembro de Charlie Echo Onde você colocou a porta? É o que está no ônibus? Nós não vamos fazer o que está no ônibus Eu vou ter que arrasar o meu filho E esperar o melhor E esperar o melhor E esperar o melhor Dora Cadê? 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 Bora, bora, bora. Nossa! Caramba, cara! Onde vocês estão indo? Opa! Ah, ele ia tentar pousar o avião no aeroporto. Ih, deu errado, hein? Que da hora! Ah, aqui eu estou na minha área. Puxa os seus slats. Bora. Caramba, eu... Nossa. Corra! Você deveria estar trabalhando! Ok, esse cara está caindo em qualquer minuto. Bom, vamos esperar que você possa pegar algum pobre farmáter enquanto ele está em cima. A única coisa que eles farmam aqui é a metamfetome. Ah, você tem o nosso país. Deus, eu me esqueço aqui. Você tem que vir visitar alguma vez. Sim, você sabe o que? Eu estou bem. Onde ele está indo rápido? Eu vou ter que levar ele na água. Deus, nos ajuda. Roger, novembro novembro de Charlie Echo. Qual é o seu status? Deus, nos ajuda. Onde é que ele está indo? Eles estão na terra! Bom, faça os filhos. E se o cousin fez, levá-lo fora. Claro que é, mas sério, mano. Vendo toda a linha aqui, nós temos que pagar. Apenas faça o trabalho. Eu vou nos pagar por cima da rua. Eu sou um importante. O cara deve ter levado o jack. Onde você vai? 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 Eu não tinha visto o cara, velho. Roubou a maleta. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Tudo bem. Tudo bem. Eu tenho os filhos. Eu vou levar eles ao Madrezo e explicar o custo humana desse erro. Não, eu vou levar isso, mano. Escutei-me. Nós vamos falar sobre isso depois. Eu quero que você deixe os filhos. Eu preciso sair dessa arma, então vamos falar. Ah! Dá uma suada no nariz ainda. Agora o que eu vou fazer com essa van? Ah, vou jogar uma bomba nele só. Sai dessa área. O que é isso? Esse cara não... Nossa, ele demora um tempão pra levantar a gasolina. Cara, vai ser na base da metralhadora mesmo. Vai explodir. Como é que ele destruiu a van? Perde demais o observatório. Pô, mas... Isso não faz o menor sentido. Não, é bom. O azul? É não. Não, é isso? Bem, cara, isso não aconteceu. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Agora eu preciso de um carro. Alguém? Não. E aí? Beleza? Oh, Jesus. O que? Houve um muda de planos. Você não precisa vir ao rancho. Conheça-me em Stoner Cement Works, um pouco na rua Sonora. O que você está fazendo, Trevor? Nada que você não faria. Meu Deus. Trevor! Trevor! Ah! Eu não faria. De alguma forma eu não acredito nisso. O que que esse cara... Nossa Senhora, a gente vai caçar a briga com... Sério. Acabei de destruir a casa do cara. Tive que juntar uma grana milionária para pagar. E o trevo aparece para causar mais problema. Um parrinho eletro. Longe, hein? O que que é aqui? O que é aqui? Nossa! O que é aqui? O que é aqui? Onde ele está? O que aconteceu? Por que ele tem o seu carro? Mano, um pedaço de mal, hein? Não é que as pessoas estão atrapando ele na frente. O que aconteceu? Um pedaço de mal, você sabe, eu realmente não sei por que você mexe com as pessoas assim, Mike. Eu quero dizer, realmente, eu não. Respira a pergunta. Eu pedi para um dia de pagamento após um dia de trabalho. Então ele meio que ficou um pouco nervoso. Então eu admito, eu meio que ficou um pouco nervoso. Você matou ele? O que tipo de animais você me levou para? Não, eu não matou ele. Oh, porra. Mas eu me matou a sua esposa. Oh, não. Oh, porra. O que você fez? Oh, eu apenas te disse o que eu apenas fiz. Oh, porra. Agora... Ah, infelizmente, eu acho que nós vamos ter que descansar um pouco por um tempo, enquanto, você sabe, nós discutimos coisas com Martin. Você acha? Porra, porra. Porra, porra. Porra. Agora, Patricia, ela já chamou shotgun. Haha, eu sei um bom lugar onde nós podemos ficar, sabe, é um lugar muito relaxante, um lugar muito relaxante, um pequeno descanso, se você quiser, um cabine no rosto. Cara, o trevo é doente. Ah, não estou controlando. Caída livre. O salário nosso de cada dia, a conquista. Ah, tem mais um carro para roubar, né? Hoje, está com um carrinho da hora, hein? Galera, ai, ai. Quando você pensa que está acabando, o trevo só arruma mais problema. Bom demais. E aí a gente volta no próximo vídeo. Obrigado quem assistiu até aqui. É nóis. Valeu.